Eles não tinham se tratado com ninguém de seu calibre antes. Bem-vindo ao Watch Mode Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para os 10 serial killers europeus mais notórios. Eu sinto absolutamente não desculpa por qualquer dessas pessoas que eu matou. Eu sou uma pessoa muito melhor do que qualquer deles. Nessa lista, veremos assassinos infames em países europeus. O que você acha que é o mais notório? Conta aqui nos comentários. Número 10. Anatoly Onoprienko, também conhecido como a besta da Ucrânia. Ucrânia. Os locais terrifícios têm vencido a chamá-lo o Terminator. Mais conhecido como a besta da Ucrânia, Onoprienko também era chamado de exterminador e cidadão ou. Após a sua prisão, em 1996, ele admitiu ter matado 52 pessoas desde 1989. Ele alvejou famílias e quaisquer testemunhas em potencial. A polícia encontrou uma série de evidências em sua casa, incluindo armas e itens que ele roubou das suas vítimas. Ele foi gravado dizendo que não sentiu remorso por seus crimes. Eu sinto como uma cruz entre um humano e um robô. A maioria do meu trabalho era feito por robôs. Enquanto estava na prisão, Onoprienko emitiu um comunicado à imprensa dizendo que o seu objetivo era alcançar um recorde mundial de assassinato. Em 2013, ele morreu de ataque cardíaco aos 54 anos. Número 9. Karl Denke, também conhecido como o canibal esquecido e o canibal de Jambitsa, Prússia. O organista da igreja, Karl Denke, parecia ser um membro gentil, querido e honrado da comunidade. O que as pessoas não sabiam era que ele matou pelo menos 42 pessoas desabrigadas ou viajantes ao longo de 21 anos. Como os apelidos sugerem, ele consumia suas vítimas, mas não guardava os restos só para si. Ele era dono de uma loja de comida que vendia carnes, cujos ingredientes eram duvidosos. Denke foi finalmente capturado em 1924. No entanto, ele tirou a própria vida antes que pudesse ser questionado ou condenado. Ao revistar a sua residência, a polícia encontrou várias partes de corpos. Número 8. Henri-Désiré Landreau, também conhecido como Barba Azul de Gambia, França. Esse vigarista parisiense despretencioso seduziu e matou mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. Também conhecido como o assassino dos corações solitários da França, ele se aproveitou de esposas ricas deixadas viúvas por seus maridos que morreram na guerra e colocou anúncios de namoro em jornais. Apesar de ser marido e pai, Landreau se envolveu romanticamente com quase 300 mulheres. Embora nenhum corpo tenha sido encontrado, ele foi considerado culpado de 11 assassinatos. Acredita-se que ele matou mais de 70 mulheres. Em fevereiro de 1922, ele foi executado na guilhotina. Número 7. Mikhail Popkov, também conhecido como Lobisomem, Rússia. O ex-policial Mikhail Popkov usou a sua ocupação para atrair as suas vítimas, oferecendo passeios de carros tarde da noite. Ele admitiu ter como alvo mulheres que considerava imorais, matando-as por saírem para festas. Uma das sobreviventes, que tinha 17 anos na época, disse que foi violentamente atacada e deixada para morrer. Desde a sua prisão em 2012, Popkov confessou ter matado mais de 80, todas mulheres, exceto um policial. No entanto, estes são apenas os assassinatos que ele consegue sem lembrar. Ele é amplamente considerado como o pior serial killer da Rússia, e supostamente se gabou para um companheiro de cela que ele matou mais pessoas do que Andrei Ticatilo. Número 6. Marianne Solakiotis, também conhecida como a Freira Assassina. Grécia. A madre superiora, Marianne Solakiotis, era uma freira que desviou os dotes de mulheres ricas que aderiram à aliança. A aba dessa supostamente matou 177 homens e mulheres no convento de Queratea. Ela liderou a seita Velhos Calendaristas, que é separada da igreja ortodoxa grega, por suas práticas. Solakiotis impôs rigorosamente a abstinência e o jejum entre os membros do convento, levando a muitas mortes, tanto de jovens quanto de adultos. A polícia prendeu a freira por seus crimes chocantes em 1951. Ela recebeu prisão perpétua em 1952, morrendo dois anos depois. Número 5. Alexander Pichushkin, também conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez. Rússia. Os crimes de Pichushkin não foram investigados até que o corpo de um policial aposentado foi descoberto em 2005. Ele também matou uma colega de trabalho que deixou um bilhete para os seus pais, nomeando-o como a pessoa com quem ela estaria. Uma passagem de metrô foi encontrada em seu corpo e a polícia viu Pichushkin nas imagens de vigilância da estação. Estas são as últimas imagens de Marina Moskolyova vivas. Ela não sabe, mas ela está caminhando com um homem que tem um pedaço em seu bago e que o pretende de matá-la. Esse homem é Alexander Pichushkin. Ansioso por reconhecimento, ele fez uma confissão completa à mídia. Após a sua prisão em junho de 2006, a polícia encontrou um tabuleiro de xadrez com 62 vagas preenchidas, deixando duas vagas em aberto. Ele também foi chamado de um maníaco de Bitsa Park, devido às suas frequentes vítimas deixadas no Parque Bitsavski, de Moscou, também conhecido como Bitsa. Número 4. Nils Hügel, Alemanha. Como enfermeiro, Hügel deliberadamente colocou seus pacientes em parada cardíaca para salvá-los na frente dos seus colegas, mas muitos não sobreviveram. Os colegas ele chamaram de resuscitação Rambo, porque ele iria manhandá-los fora do caminho, para que ele pudesse chegar à doença. Mas uma alta graça de morte entre os seus pacientes fez os colegas suspicios. Ao longo dos seus 15 anos de emprego em dois hospitais no norte da Alemanha, suspeita-se que Hügel tenha matado até 300 pacientes, dos quais ele confessou um terço. Em 2018, ele foi considerado culpado de 85 deles, enquanto já cumpria a pena de prisão perpétua por dois causados por injeção letal. Ele é considerado o pior serial killer da história moderna da Alemanha. A lendária condessa Elizabeth Bathory, de Exe, é rotulada pelo Guinness World Records como a assassina em série mais prolífica da história. A história diz que ela matou mulheres virgens, acreditando que banhar-se em seu sangue a fazia parecer jovem. Ela foi chamada de vampira e canibal. Embora a história que a cerca seja principalmente especulada, sabemos que ela foi essencialmente colocada em prisão domiciliar até morrer. Ela e vários de seus servos foram considerados culpados de aprisionar e assassinar mais de 600 mulheres. Nesse caso, a verdade é muito mais horrível do que a história. Número 2 Peter Sutcliffe, também conhecido como estripador de Yorkshire, Inglaterra. No final dos anos 70 e início dos anos 80, Sutcliffe assassinou 13 mulheres e tentou assassinar outras sete. Como a maioria das vítimas eram profissionais do sexo, poucos estavam preocupados com as suas mortes e as autoridades não se deram ao trabalho de investigar. No entanto, o público ficou indignado quando o corpo de uma adolescente foi encontrado em um playground em 1977. Devido à sua idade, ela foi considerada a primeira inocente, já que não levava o mesmo estilo de vida das vítimas anteriores. Todas as mulheres se sentaram a risco e, muito positivamente, foi estabelecido que o mesmo homem estava responsável por todas essas mortes. E isso se desenvolveu, nesse ponto, em um reino de terror, realmente. Sutcliffe foi apelidado de estripador de Yorkshire por causa das semelhanças entre os ferimentos de suas vítimas e os de Jack, o estripador. Apesar de ser entrevistado pela polícia várias vezes, Sutcliffe não foi pego até 1981. Antes de revelarmos a nossa principal escolha, aqui estão algumas menções desonrosas. Harold Shipman, também conhecido como Doutor Morte, Inglaterra, o assassino em massa mais prolífico da Grã-Bretanha. Michael Fourniret, também conhecido como Ogro das Ardenas, França e Bélgica. Mulheres caçadas com a sua esposa. Andrei Tikatilo, também conhecido como o açougueiro de Rostov, Rússia, matou mais de 50 mulheres e menores. Monstro de Florença, Itália. O filho não identificado de Sam da Itália. As pessoas de Florença estão perdendo paciência. Estão assustados, assustados e frustrados com uma investigação que falhou de atrapalhar o assassinato. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Jack, o estripador. Inglaterra. Indiscutivelmente, o assassino em série mais infame de todos os tempos, Jack, o estripador, foi o criminoso indescritível por trás dos assassinatos de Whitechapel, no final de 1800. O número de vítimas ainda é desconhecido, embora cinco tenham sido identificados, conhecido como os cinco canônicos. Os murders chocaram o mundo victoriano com a sua brutalidade. E o mundo mais famoso serial killer veio a ser. Acreditava-se que o serial killer não identificado tinha formação médica, dada a precisão cirúrgica usada para remover os órgãos das suas vítimas dos seus corpos. Algumas partes do corpo foram levadas e outras foram deixadas nas cenas do crime. Mas vários desses restos mortais foram enviados à polícia, junto com cartas com insultos. As teorias sobre a sua identidade continuam a circular até hoje. Você concorda com as nossas escolhas? Confira esse outro clipe recente do WatchModio Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.